versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado federal eleito pelo PSD, Diego Andrade, eleito, reeleito, na verdade, atualmente já é deputado federal, também presidente estadual do PSD. Deputado, bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, toda a equipe da rádio, um prazer estar aqui com vocês, falando pros nossos ouvintes. Bom, deputado, pra gente começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse, enquanto representante da bancada mineira em Brasília, como é que o senhor tá acompanhando esses primeiros passos da transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, que inclusive já anunciou que vai nomear um representante do partido do senhor, o deputado Marcos Montes, que foi candidato a vice na chapa do senador Anastasia ao governo de Minas, pra um cargo importante no Ministério da Agricultura, que é o cargo de secretário executivo. Na prática, é um vice-ministro, né? Exatamente, Rodrigo, eu tô vendo com muito otimismo, né? Já são três mineiros aí, impostos estratégicos, Marcelo Álvaro, no Ministério do Turismo, um grande amigo, um jovem atuante, o Marcos Montes, extremamente experiente na área da agricultura, foi presidente da frente parlamentar, a gente vive com muita alegria, ele saiu candidato a vice-governador e será o secretário executivo, que na prática influencia muito as políticas agrícolas e a gente sabe que Minas Gerais depende muito dessa atenção, né? É um grande impulsionador aí de geração de empregos, o agronegócio e também o Salim, né? Que estará aí à frente da secretaria que vai cuidar das privatizações, né? Então a gente vê com otimismo esses primeiros anúncios do governo Bolsonaro. E em relação ao governo Zema, como que o senhor tem acompanhado essa transição? Torcendo pra que dê certo, né? Como como mineiro, a gente quer que as coisas deem certo e vamos estar à disposição. Agora, durante essa semana, a gente tá conversando sobre a próxima liderança da bancada de Minas, recebi aí já o apoio da maior parte dos senadores e deputados federais pra ser o coordenador da bancada de Minas a partir de dois mil e dezenove e como administrador de empresas que sou, eu vou tá tentando organizar essas demandas importantes de Minas Gerais pra auxiliar o governo do estado, pra auxiliar nosso estado, pra conseguirmos mais benefícios, né? A a questão da bancada mineira, inclusive, é motivo de críticas recorrentes, né, deputado? Da atuação, talvez até da falta de articulação, muitas vezes, dessa bancada mineira. A gente lembra muitas vezes aqui, por exemplo, na região metropolitana, de obras que são emblemáticas pra nós, como a anel rodoviário, o metrô, a própria BR-381, que tá num ritmo absolutamente lento, essa duplicação lá da rodovia e muita gente critica a atuação da bancada mineira. A gente, inclusive, já recebeu aqui deputados federais eleitos que dizem que percebem na bancada mineira, muitas vezes, atuação em torno de interesses particulares, mas não uma atuação em bloco, como, por exemplo, a bancada do Nordeste faz, e independe da cor partidária, muitas vezes, lá no Nordeste, mas quando o assunto é de interesse daquela, daquela região, os deputados agem, de fato, como uma bancada, como um bloco. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, já que tá, inclusive, aí, com essa possibilidade boa, sendo indicado como líder, como coordenador da bancada mineira a partir do ano que vem. Pois então, Rodrigo, é, na realidade tivemos governos muito ruins, né? Um governo do estado que não tá honrando seus compromissos e todo inflado, e um governo federal que a gente viu que quebrou o Brasil, né? Então, naturalmente, a atuação da bancada fica comprometida, né? Porque o executivo não tem a competência pra poder fazer, aí não atende as nossas reivindicações. Eu queria citar aqui uma atuação em conjunto da bancada de Minas, um pouco antes de começar o programa, escutando aqui, a gente viu aí mais um acidente grave na BR-381. O PLN-13 retirava os 51 milhões da 381, paralisaria essa obra agora no começo do ano. Que já tá lenta, né? Exatamente, que já tá muito lenta, então, se paralisasse, você imagina, não começaria novamente tão cedo. E foram paralisadas obras de um, mais de um bilhão de reais em todo o país. E nós conseguimos, juntamente com outros colegas deputados, apresentar um destaque na sessão do Congresso Nacional, voltando o que tinha sido retirado na Comissão do Orçamento, pra que a obra continuasse. Foi o único Estado que conseguiu isso e foi a atuação da bancada de Minas. Outra atuação importantíssima, que eu tive participação juntamente também com outros deputados, o relator foi mineiro também, foi a questão da CEFEM, que garantiu aí quase dois bilhões de reais pra Minas Gerais. A gente precisa de comemorar as coisas que aconteceram e uma luta de 30 anos, que foi a articulação da bancada de Minas também, conseguir essa atualização da CEFEM. A gente viu a tragédia de Mariana e 40% de tudo que é exportado em Minas Gerais é minério, o nome do Estado é Minas e as pessoas às vezes não têm essa atenção e isso foi feito pela bancada de Minas. Nós conseguimos que a medida provisória fosse proposta e garantimos que ela fosse votada, garantindo esses recursos para Minas Gerais. Tivemos realizações sim, mas quando o governo federal, quando o governo é muito ruim, como foi o governo da Dilma Temer, naturalmente a resposta para a sociedade é ruim, as pessoas ficam desempregadas, a economia vai mal e o reflexo vai para toda a classe política. O senhor no começo da entrevista elogiou esses primeiros passos do do presidente eleito Jair Bolsonaro e até pergunto em relação a essas demandas de Minas e repito, é sempre bom a gente reforçar isso para o ouvinte, a questão do metrô, da 381, do anel rodoviário, que é um problema muito sério que a gente vive também, só acredita que nesse novo governo em que pese em todas as dificuldades financeiras, econômicas pelas quais passa o país, que a gente pode ter esperança de que isso vai sair do papel? Com certeza, Rodrigo, o governo gasta muito mal, né? São super aposentadorias, são aumentos no lugar errado, onde não deveria ter aumento. Eu vou estar trabalhando muito pela diminuição do tamanho do Estado, principalmente do governo federal e do governo estadual, para que os recursos sobrem na ponta para investimentos, é isso que precisa de ser feito. É uma questão muito polêmica que a reforma da Previdência, ela tem que partir como a reforma dos privilégios, cortar as grandes aposentadorias, eu falo isso com muita propriedade, porque aderia ao sistema do INSS, quando me elegi a primeira vez como deputado, porque sou contra as aposentadorias exageradas, né? Fora da realidade. Então, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, a gente vê que o Paulo Guedes, ele tá nessa linha, né? A gente precisa, a questão do metrô, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, a sede do metrô é no Rio, num prédio alugado, com mais de 500 funcionários, esse custo de mais de 200 milhões de reais e lá não tem metrô federal. Então, a STU aqui, sequer que a superintendência de Belo Horizonte tem autonomia, tudo que vai fazer tem que ir lá no Rio, numa estrutura arcaica. Então, a primeira coisa é garantir a autonomia do metrô nosso aqui de Minas Gerais, como é no Rio Grande do Sul. Então, conseguindo essa autonomia, aí buscar o caminho pra realização das obras, o que foi feito no metrô. Com muita dificuldade, eu participei conseguindo os recursos, recursos baixos pra poder instalar câmeras no metrô, pra que possibilitasse acoplar os trens, é uma coisa simples, mas os trens acoplados que estão funcionando possibilita dobrar a capacidade do metrô, né? Que tem capacidade pra 210 mil pessoas, principalmente no horário de pico, os trens saem de cinco em cinco minutos, puxavam mil pessoas, agora puxam duas mil pessoas, mas precisa do executivo fazer a parte dele, forçar uma integração maior dos ônibus com o metrô, porque não adianta o metrô ofertar e não ter integração, pra poder o reflexo aparecer no trânsito e na qualidade de vida das pessoas. Mas com essa autonomia no metrô de BH, que é a questão administrativa, no meu ponto de vista, nós poderemos aí, através de PPP, conseguir os avanços no metrô. Fora isso, com esse ligado a essa estrutura arcaica que consome todos os recursos, só com burocracia, diretoria, presidência, no Rio de Janeiro, veja só, é como se a sede do jornal aqui fosse no Rio, numa estrutura grande que sequer tem nada de comunicação lá, imagina. É muito difícil se administrar assim, e o governo precisa combater esses exageros, esses excessos, e eu acredito que a equipe que o Bolsonaro tá formando tem condição pra isso. Deputado, grande parte, grandes prefeituras de Minas Gerais hoje passam por um problema em relação aos repasses, né, por parte do Estado. Nós vimos aí, prefeituras decretando estados de calamidade financeira, enfim, o que que o senhor acha que tem que ser feito, que precisa ser feito, né, já, é, a partir agora de janeiro de dois mil e dezenove, pra que essa situação mude? Existem prefeituras que já estão, inclusive, aí, anunciando, né, que podem atrasar os salários dos servidores. Exatamente, Thalita, isso é gravíssimo, pro telespectador aí, pra, pra nosso ouvinte entender de forma clara, é, a parte dos tributos que é de responsabilidade do município, que já é a menor parte, as pessoas vivem no município, o recolhimento às vezes se dá pelo governo federal e estadual e tem que ser feito o repasse. O gestor atual, né, ele percebendo que não tinha no Código Penal previsão de crime pra isso, ele tá se apropriando um dinheiro que não é dele. Olha que contrassenso, o Estado só existe pra poder ajudar o município, além de não ajudar, tá retendo um dinheiro que não é dele, que já passa de dez bilhões de reais. Então, pensando nisso, como parlamentar, o que que eu fiz? Eu apresentei um projeto de lei, o dez mil oitocentos sessenta e três de dois mil e dezoito, que eu trouxe cópia aqui pra vocês, que altera o Código Penal pra definir crime contra as finanças públicas, a retenção de repasse de recursos tributários com repartição obrigatória. E eu tô colocando aqui a pena de dois a cinco anos de reclusão, mais multa pro gestor e um conselho ao nosso governador Romeu Zema, que a partir de primeiro de janeiro já faça o repasse dos municípios, é como se você não tivesse dando conta de viver com o seu salário, sem ir na casa do seu vizinho pegar o salário dele. Então, acho que cada um tem que administrar a sua crise, né? Não dá pra você pegar o dinheiro do município que não é seu. Então, eu acredito que até não foi proposto, até tentaram propor, né? Mas não foi feito o impeachment do Pimentel, porque era fim de governo. Mas, certamente, se um governo novo insistir nisso, eu já vejo os deputados falando, uma possibilidade de, então, a primeira ação do nosso governador eleito é cortar despesas e não tô dizendo do pra trás, mas os respasses de janeiro que não é dele, não pegar. Isso aí é uma coisa inédita em Minas Gerais e muito triste. E quais despesas seriam essas, por exemplo? Poderiam ser? Pra cortar. Cortadas, é claro, é funcionário de recrutamento amplo. Agora, é uma dificuldade também pro gestor, porque uma coisa que foi colocada na Constituição de 88, que eu gosto de questionar, é a estabilidade pro servidor, né? A gente, é claro que tem servidores que precisam de estabilidade, um juiz, né? Um policial ou até mesmo um promotor. Mas, hoje você reduz uma secretaria, se você tem lá uma gama de funcionários, não, eles não podem ser demitidos. Uai, peraí, nós temos que ter na questão pública como é na questão privada. Se eu trabalho numa empresa, ela fecha, eu não vou pra casa? Não, você é obrigado a manter aquela estrutura cara. Então, é fundamental rever isso aí. Pra quais categorias, por exemplo, deputado, que o senhor acha que poderia não haver mais acertabilidade? Principalmente pra quem tá na burocracia do Estado. Pra quem tá na ponta, acho que os nossos professores, policiais, pra quem, eu costumo dizer, criar a diferença entre o servidor público e o funcionário público. O servidor é aquele que serve pra alguma coisa. É o que trabalha, é o que atende num posto de saúde, esse pra mim, ele merece toda atenção. E o funcionário é aquele que fica numa estrutura burocrática. Pra diminuir a estrutura burocrática, hoje nós temos tecnologia. Nós temos que usar a tecnologia pro cidadão poder, pelo celular, acionar os serviços públicos, enfim. Pra que a gente possa cada vez mais reduzir essa burocracia e ter um Estado mais barato pro contribuinte. É, é o que eu penso, sabe, Rodrigo? E acredito que, que o Zema tá com essa ideia. Torço pra que ele consiga construir isso. Mas como disse, o que a gente espera dele já a partir do dia primeiro, primeiro é parar de saquear os municípios e pagar o que é devido aos municípios. Pra que os prefeitos possam fazer a sua parte. E queria aproveitar aqui a oportunidade pelo prefeito Calil, viu? Que conversando com ele ontem, o prefeito de Belo Horizonte, ele me falando que mesmo com o Estado sem repassar quinhentos milhões de reais pra prefeitura de Belo Horizonte, dinheiro que era da prefeitura, que o gestor anterior teve acesso a esses recursos, ele vai pagar antecipado o dez terceiro. Então merece, realmente. É na crise que a gente conhece os bons gestores, né Rodrigo? É verdade. O deputado, o senhor falou aí a respeito desse fim da estabilidade pra servidores, por exemplo, da burocracia administrativa do Estado. Mas o que eles argumentam muitas vezes quando se discute esse fim da estabilidade é que é preciso que haja estabilidade porque eles não tem, por exemplo, um fundo de garantia como o servidor, o trabalhador, melhor dizendo, da iniciativa privada, ele tem. O senhor acha que deveria mudar essa fórmula de vínculo ou a forma de vínculo com servidor público nesse sentido? Ah, totalmente, né? A gente hoje, os grandes, os jovens mais inteligentes do Brasil nas escolas, basta a gente conversar com as pessoas no nosso ciclo de relacionamento, os sobrinhos, os companheiros, os amigos, né? Você vai ver as pessoas mais inteligentes, todos querem fazer concurso público. Ninguém quer empreender, Rodrigo. Hoje, você abrir uma empresa no simples, ela tem vinte e oito obrigações acessórias. O simples é complicado. Nós temos que facilitar a vida do empreendedor, daquele que gera emprego. O Estado não pode ser o grande empregador. O Estado, ele tem que dar o auxílio pra sociedade se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, pras pessoas gerarem riqueza, né? E naturalmente, é um país bom, eu acredito, que não é um país que tem muita gente pobre sendo acudida pelo Estado. É um país que combate a pobreza fazendo com que o pobre fique rico. Ele tem a condição de trabalho e de prosperar. Eu cito, por exemplo, o exemplo americano, quantos brasileiros não vão pra lá lavar copo e são muito bem remunerados numa atividade simples. E aí, a daí, com o dinheiro, você mesmo constrói sua casa, você mesmo se qualifica. Na realidade, a gente tá precisando de rever os nossos conceitos, porque criamos um Estado monstruoso no Brasil e que não funciona, né, Rodrigo? Né, Thalita? É verdade, deputado. Bom, o deputado, eu gostaria de falar com o senhor a respeito também da reforma da Previdência. O senhor tocou nesse assunto agora há pouco e o senhor falou que defende fim de privilégios e etc. É certamente uma pauta que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai ter que, que tocar nela. Não tem como se manter hoje as contas da Previdência como elas estão. Vamos detalhar, qual o modelo que Diego Andrade defende pra essa reforma da Previdência? Diego, eu sou a favor do INSS pra todo mundo. Pra servidores públicos? Pra todo mundo. Eu sou a favor do INSS pra todos. Pra deputados? Pra deputados. Inclusive, o meu regime é INSS. Eu continuei, continuei aderindo ao INSS, porque, poxa, por que que o sujeito a indeterminada categoria, ele tem determinados privilégios? Tem que acabar com isso. Sou a favor da redução de privilégios também na Câmara Federal. Propus, eh, tô apoiando o Fábio Ramalho, que é um mineiro pra presidente da Câmara, porque ele conhece como eu as demandas de Minas Gerais, tô apoiando ele pra presidente e espero que ele consiga ser vitorioso, né? Um cara simples, verdadeiro e a gente conversando sobre, sobre as questões previdenciais, como eu disse, a gente tem que acabar com os privilégios. Você vai dizer pra mim, não, mas eu tô numa carreira pública, eu já tenho de tantos anos num sistema atual. Faz, faz a questão do meio tema, os anos recolhidos no sistema atual, cê vai ter direito a eles, porém, daqui pra frente, a INSS, na hora de aposentar, faça uma média. É isso que tinha que fazer. Seria um encontro de contas. Do presidente da república ao, ao mais simples dos funcionários. O país, a nosso sistema previdenciário, não pode sustentar privilégios, porque hoje tá tirando do pobre pra manter rico. Não é difícil, principalmente em Brasília, onde estão funcionários públicos federais muito pesados. Não é difícil você ver privilégios sobre privilégios. Pessoas com aposentadoria de trinta mil reais e, às vezes, viúvo de uma outra pessoa que tinha outra de trinta, acumula sessenta mil reais, setenta mil reais de aposentadoria. Eu sou contra isso, Rodrigo, e a gente precisa encarar de frente, porque o corporativismo das instituições defendem isso. Eu acho que se o estado tem condição, pague um salário cada vez melhor pro servidor público. Mas esses benefícios pra aposentar o sujeito com quarenta, quarenta e poucos anos de idade, nós temos vários casos aí, com aposentadorias muito além da iniciativa privada, que você, como trabalhador aqui, recebe, e a grande parte dos brasileiros tá errado. E com a maioria dos trabalhadores tendo que trabalhar, às vezes, até em dois, três empregos pra chegar numa idade bem avançada e conseguir a aposentadoria. Exatamente. É claro que nós vamos ter que também, é porque eu vejo, Rodrigo, o seguinte, hoje a pessoa não admite mexer na previdência dela, porque ela fala, poxa, tem gente aposentando aí com oitenta mil no judiciário, com trinta mil no legislativo, vai mexer na minha, mas eu acho que se você acabar a primeira medida do Bolsonaro, for acabar com os privilégios, é o que eu defendo, se lá na frente precisar de ajustar uma idade mínima, todo mundo é favorável. Fala, olha, a gente tem que fazer um pequeno ajuste aqui na questão da idade mínima. As pessoas são favoráveis e a gente tem que ter consciência também, que graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Não é, não é difícil, às vezes, você vê uma pessoa já de idade, que tá cuidando da sua saúde, você fala, nossa, mas você tem sessenta e tantos anos, cada minha mãe, minha mãe nem parece que é minha mãe com sessenta e tantos anos, que ele manda um beijo pra ela aqui, tá nos ouvindo. Então, é, é, essa questão, ela não parece, então, a pessoa que é produtiva, você não pode aposentar ela muito cedo, ou dá a pessoa, que é um projeto de lei que eu apresentei também, algum benefício pra que ela continue trabalhando, se ela tiver condição em saúde pra isso, né? Pra que tenha incentivo efetivamente. Exatamente, eu tenho projetos nesse sentido. Muito bem, deputado federal Diego Andrade, do PSD, reeleito, presidente do partido em Minas Gerais, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, gostaria de agradecer a sua visita, foi um prazer receber. Rodrigo, muito obrigado, espero que a gente consiga aí, trazer resultados cada vez mais concretos pra Minas Gerais, especial na área da saúde, e tá trazendo boas notícias aqui pra vocês, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo belo trabalho que vocês têm feito aqui, viu, Thalita? Um abraço a toda a equipe, um abraço aos ouvintes. Obrigada deputado, oito horas e dezenove minutos, daqui a pouquinho a gente volta com tudo que foi destaque hoje aqui no Super N Primeiras Notícias.